Fala aí galera, beleza? Sou o Jack, bem-vindos a mais um vídeo, hoje aqui com um vídeo de Need for Speed 2015 Não, um vídeo de gameplay, vocês já viram pelo título, é um vídeo de tutorial Você tá aqui provavelmente pelo título também Mas é o seguinte, eu vou ensinar vocês a jogar offline Pra jogar offline, você ainda precisa ter conexão com a internet, o que é zoado Mas ok né, aí tá fazendo um jogo bem decente, então ter a conexão com a internet não é tão problemático assim Mas você pode jogar offline no sentido de você, no caso, ter uma partida só com você Você não vai ter os outros players que talvez te irritem, não sei Mas é o seguinte, vamos começar aqui, vocês estão vendo a imagem do controle do Playstation 4 No Xbox One é a mesma coisa, só que você vai ter que arranjar o botão equivalente do trackpad do Playstation 4 Eu coloco uma seta bem grande aí, pra vocês verem onde é o trackpad Vocês vão apertar o trackpad, aí o que vai acontecer? Você vai vir pra essa tela, essa tela é igual a tela do início do jogo Só que se eu não me engano, pelo início do jogo não dá pra fazer o esqueminha De qualquer forma, você vai em settings Eu coloquei a setinha aí pra vocês verem E vai aparecer, claro, os settings, vou ter as opções ali Aí você vai em game settings Aí essa opção, o que ela vai fazer? Ela vai te dar os game settings Aí tem duas opçõezinhas que você vai querer clicar A primeira é Find New Game, que você vai achar uma sala nova basicamente E é jogando online, claro E tem o Play Alone, que é onde você vai querer clicar E eu coloquei aí as setinhas pra vocês verem mais facilmente Play Alone é jogar offline basicamente Então galera, basicamente isso É um vídeo bem rápido Eu queria dar esse tutorial pra vocês Se vocês gostaram do vídeo, por favor, dêem like, dêem favorito Se vocês quiserem se inscrever no canal, também agradeço E pô, se vocês quiserem vídeo de... Não, 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 tá foda, hein? Se vocês quiserem vídeo de Need for Speed Eu acho que eu vou postar alguns Mas eu não tenho como postar muitos Porque pra quem não sabe, eu não tenho placa de captura Eu tenho que gravar pelo Playstation 4 Mas é basicamente isso, galera Então, como eu disse antes, like favorito Se inscrevam E é isso aí, valeu, falou